Música Tela do VQV, manhã de sábado e a Prefeitura de Laude Freitas entregando umas quatro ruas pavimentadas e o Vice-Prefeito, Doutor Vidigal, acompanhando esse momento porque dando acessibilidade aos moradores aqui da Redondeza. Com certeza, bom dia a todos, obrigado VQV pela oportunidade, até porque eu preciso dizer o seguinte, que isso aqui é uma obra fruto do trabalho lá de trás, em 2007, do Paquitinga, da primeira gestão da Prefeita Manoel Gramacho e eu a chegar no governo em 2017, como Secretário de Estrutura, de continuidade, num momento difícil, num momento político difícil, onde deram o golpe, tiraram o Dilma e as pessoas diziam que não ia mais acontecer essas obras porque se tratava de uma obra do presidente Lula, mas a gente acreditou, continuou fazendo um trabalho, um trabalho sério, um trabalho onde, na época, o meu departamento de convênio foi para Caixa, fomos juntos, conseguimos resgatar essas ruas, mais de 80 ruas aqui na Itinga e agora está aí. Essas quatro ruas aqui, Jorge Pedro Santos, a Baiana, a Edivaldo Leite, a José Leite e a Edivaldo da Silva, são quatro ruas. Isso aqui é dignidade para o povo, pavimentação, urbanização, drenagem. O povo agora está sendo representado pelo governo que eles escolheram, que eles elegeram. Então, agradeço imensamente ao povo Lula de Freitas por nos dar a oportunidade de estar retribuindo a eles com isso aqui, com dignidade, com uma coisa maravilhosa que é essa aqui, pavimentação, drenagem, urbanização, toda iluminação de LED. Então, isso aqui é coisa boa. É isso que a gente tem feito, trabalho e luta. Conversando com a coordenadora da Secretaria de Infraestrutura, Rita Menezes, ela confirmava em 2021 mais de 40 ruas pavimentadas no município do Aldo de Freitas. Já temos mais de 40 ruas, isso é fruto desse trabalho que eu falei. Lá de trás do Paquitinga, a gente acreditou, deu continuidade de forma responsável e hoje está aí, colhendo esse fruto. A obra está sendo contratada e terminando. Mais de 40 ruas agora já entregue e vamos avançar cada vez mais. Isso aqui, você não tem noção do que era essa rua aqui. A gente não conseguia dar acesso nem a pé. E agora também, essa belezura toda aí e o povo merece. Merece qualidade de vida, merece o direito de ir e vir e você tem dignidade de morar bem e valorizar seu patrimônio, que valoriza o patrimônio. Então, é isso aí. Obrigado ao povo Aldo de Freitas, obrigado à Prefeitura Moema.